Estamos começando mais um podcast da Polícia Civil transmitido pela TV Alespe. Gostaria de iniciar agradecendo que aceitou nosso convite, meu amigo delegado de polícia, doutor Cláudio. Doutor, obrigado pela presença do senhor. Doutor, eu que agradeço. É sempre um prazer estar entre amigos. O senhor é um amigo, um amigo de turma, um amigo querido. E é um prazer sempre estar aí, levando o nome da Polícia Civil, onde se fizer necessário, divulgando um pouco do nosso trabalho. Nossa polícia é tão combatível que muitas vezes as pessoas não sabem do trabalho. A gente sempre correndo atrás das inovações legislativas. É um prazer. O prazer é tudo meu estar aqui nessa Casa de Leis ao seu lado, participando desse podcast da Instituição Policial Civil. A gente que agradece que o senhor tenha aceito o convite. Hoje um tema importante, tema novo, que está ganhando uma grande repercussão. Mas antes gostaria que o senhor falasse um pouco da sua atividade à frente da Polícia Civil, por onde passou a lotação. Atualmente o senhor é titular do 21º Distrito Policial. O que o senhor pode contar um pouco pra gente? Eu, saindo da academia, como todo mundo, fui para um plantão lá da periferia da Zona Norte, já sanã, fiquei por alguns anos ali no 73 e nos idos de 2013 eu fui ser assistente lá na seccional centro, no primeiro DP. E ali tive a oportunidade de conhecer um pouco do centro de São Paulo. Contrabando, descaminho, bastante crime, muito crime de roubo na época. E ali fiquei até 2019 no centro de São Paulo, aí tive a oportunidade de ser titular do Demacro. Um seccional me chamou, fui para o Demacro ser titular, fui titular de Santa Isabel, fui titular de Arujá. Fiquei dois anos titularidade do Demacro. E aí tive a oportunidade de ir para o departamento de narcóticos lá, fiquei no Denarc. Na ocasião fiquei numa das dizes lá, fazia investigação sobre entorpecentes da Cracolândia. Muito trabalho, né? E de 2020, 2021, 50, 60 prisões por mês, muitas buscas. Foi um bom período, uma experiência. Eu acho que todo colega deveria ter a oportunidade de passar por um departamento, porque é prazeroso. E aí com a mudança do governo aí, nos cargos de chefia, eu fui para a seccional leste, para a quinta seccional. E ali estou até hoje, passei pelo 42 rapidamente, um início de reforma. E aí estou no 21 há pouco mais de um ano, na Vila Matilde. E é um bairro bom, estou feliz da vida de ser titular do 21DP lá na seccional leste. Legal, parabéns pela experiência, doutor. Hoje, falei um tema importante, a gente vai falar sobre bullying. Já tive a oportunidade de entrevistar alguns colegas aqui. A gente falou sobre a DDM online, exploramos um pouco da questão da violência doméstica. Falamos um pouco também sobre os crimes raciais, principalmente o que a Polícia Civil disponibiliza para as vítimas, para estar procurando a Polícia Civil, para que a gente possa atuar o delegado de polícia junto com a equipe. E hoje o tema, a gente vai falar um pouco sobre bullying. Então, a gente teve uma alteração legislativa recente. Mas antes de começar falando sobre essa alteração no Código Penal, essa importante modificação, gostaria que o senhor contextualizasse um pouco para a gente, começando falando o que é o bullying. Vamos lá, aproveitar um pouco da sua fala. Violência doméstica, racismo, bullying. Se nós pararmos para pensar, são temas que até outra hora, pelo menos para mim, que sou da década de 70, até outra hora era um negócio que não se falava muito. Era uma coisa que realmente existia, que é o que aconteceu com o bullying. Sempre existiu, mas não se falava. E aí houve a evolução. A DDMI, a Delegacia da Mulher Online, acho que pioneira no Brasil. A Polícia Civil de São Paulo, lembro que recebeu visitas de outras polícias, de outros estados para ver a experiência. Então, a gente está sempre correndo atrás. O bullying não é diferente. O bullying é um fenômeno social que passou a ser estudado a partir da década de 70. Em 70, especificamente na Suécia, começaram a se questionar o porquê que existia tanta violência entre os estudantes. E como é até hoje, a maioria das vezes, essa conduta é praticada pelos estudantes ali no estabelecimento de ensino. E aí, em 1970, começam os estudos na Suécia, mas por uma questão de fazer a ligação entre o contexto estudantil, o ambiente escolar e essa onda de violência que existia. Isso vai tomando proporções ali na Suécia. Em 1982, na Noruega, acontece um evento trágico em que três crianças acabam se suicidando e aí acaba se descobrindo que era por causa de serem vítimas de bullying. Isso vai crescendo até que chega no Brasil, na década de 90, alguns professores começam a fazer alguns estudos ligados a isso, ainda não como objeto de artigo científico, mas estudos isolados. Nós temos a professora Marta Canfield, é uma das primeiras a estudar isso na década de 90. Em 1997, ela vai para o Rio Grande do Sul e começa a fazer um estudo em algumas escolas do Rio Grande do Sul. Isso vem até que em 2001 começam a fazer alguns estudos nas escolas do Rio de Janeiro e os caras começam a ver que realmente é uma realidade e que é uma realidade que muitas vezes ficou no ocultismo. Na nossa época, não é que era aceitável, mas era comum as pessoas se ofenderem entre si. E aí hoje, alguns mais, um pouco mais velhos, assim como nós, mas que não se aprofundaram no estudo, ah, mas isso naquela época era normal, mas naquela época era normal para quem falava. Será que era normal para quem ouvia? Essa pergunta é que tem que se fazer. Porque a pessoa está ali numa fase de formação, de sociabilidade, e aí aqueles efeitos como a pessoa ofendida se sente na obrigação de pertencer ao grupo, muitas vezes aceitava aquela humilhação, intimidação, ridicularização para ficar fazendo parte do grupo, mas será que para ela era normal? Então a gente tem que parar com essa relativização e falar que, ah, mas no meu tempo era normal. Era normal, mas se parar para pensar, era aceitável do ponto de vista de quem? Do agressor e da vítima, assim como violência doméstica. Nós que temos um pouco de idade, quando nós éramos muito novos, o que nós ouvíamos? Pelo menos eu ouvi isso lá atrás, né? Na minha família, não, graças a Deus nunca teve, mas dos próximos lá de vizinha, ah, marido e mulher, briga de marido e mulher, não se mete a colher. Isso não existe mais. Então o bullying começou a chamar atenção, aí em 90 vem os estudos, em 2000, 2001 entra um estudioso, até que em 2005 esse estudioso, que é um médico carioca, doutor Aramis, é um psiquiatra, ele vai presidindo a ABRAPIA, que é a Associação Brasileira de Proteção à Infância e Juventude, ele vai e começa a fazer um estudo científico em cima disso. Ele se debruça e fala, olha, é um fenômeno que realmente tem crescido. Até que ele chega e fala, olha, aqui nós estudamos que a maioria das vezes, isso ocorre no ambiente escolar, com crianças, a maioria delas, do sexo masculino, entre 11 e 15 anos de idade. E ele vai começar a estudar isso, até que em 2005 isso toma uma repercussão de interesse político, e aí o Ministério da Saúde encomenda uma pesquisa para o IBGE. Em 2009 o IBGE sai às ruas fazendo perguntas nas capitais, todas as capitais brasileiras, chegam à conclusão de que 40% das pessoas entrevistadas dizem ter sofrido bullying na escola. Ainda aquelas que já não estão mais em fase escolar se recordam de um momento desse. E aí essas pesquisas vão evoluindo, aí quando chega no ano de 2015, o Brasil, diante dessa inegável realidade, ele vem e traz para si uma lei que passa a prever um programa de combate à intimidação sistemática. Na verdade o bullying é o nome que a gente usa, né, americanizando, assim como stalking e tantos outros, a gente se utiliza da expressão bullying, que na verdade é um crime de intimidação sistemática. E essa lei vem e fala, vamos criar um programa de combate à intimidação sistemática no ano de 2015. E aí a gente chega na realidade brasileira. Nesse ponto, doutor, essa legislação de 2015, ela traz o programa, ela acha que ela traz o quê? Conceitos do bullying, as formas, do que consiste. O que o senhor pode falar um pouco dessa legislação de 2015? Então, aí em 2015, até quem estiver nos assistindo um pouco mais de calma depois, dá uma olhadinha na lei. A lei 13.185 de 2015. A 13.185 ela vem e fala, vamos instituir um programa de combate. Essas leis, quando elas vêm buscando um programa, elas começam a estabelecer metas a serem alcançadas para que o legislador desperte o interesse em fazê-lo. E ela vem lá e conceitua. Por exemplo, se você for na lei 13.185, ela diz lá no seu artigo 2º O bullying é uma intimidação sistemática que consiste numa violência física ou psicológica através de atos de intimidação, humilhação, discriminação, ataques físicos, insultos, comentários e apelidos pejorativos, ameaças por qualquer meio, grafite depreciativo, expressão preconceituosa, isolamento social, consciente e premeditado. Então, nós temos o conceito. E a guisa de exemplo que nós já vimos na lei Maria da Penha, por exemplo, quais são as formas através das quais, né, são as formas. Na lei Maria da Penha nós temos a violência física, psicológica, moral, patrimonial, né, e aí ele vem mais ou menos nesse contexto, essa lei vem no artigo 3º e fala olha, o bullying pode ser praticado por forma de condutas verbais, morais, sexuais, psicológicas, físicas, virtuais, materiais e aí até muita gente fala assim, nessas formas de bullying, nós não tínhamos já alguns crimes previstos no Código Penal. Verdade, a intimidação, se você parar pra pensar, várias dessas condutas já perfaziam o crime. Mas aqui o legislador pensou num contexto sistemático, repetitivo, né, e aí ele criou um tipo penal específico. E aí surge o bullying, inclusive com uma novidade, que nós até então não falávamos disso, o bullying direto e indireto. O bullying direto, até nas pesquisas a gente chega à conclusão de que são os meninos quem o praticam na sua maioria, o bullying direto é a efetiva ofensa física, psicológica, verbal, moral, e o bullying direto que é chamada hoje violência social. O bullying direto, na maioria das vezes praticado por mulheres, por meninas, né, aquele critério de se unir três ou quatro e uma a outra elas excluírem, se afastarem, isolamento social. É uma forma de violência que hoje configura o bullying indireto. Então, essa lei foi uma boa lei, ela trouxe um conceito, trouxe as formas, ela expôs alguns desejos que o legislador deveria alcançar, mas como sempre, a gente sempre demora um pouco, né, eu sempre uso de exemplo, quando eu falo de que a gente demora um pouco, nós temos uma convenção de Budapeste que ela, dentre várias outras coisas, ela fala o Brasil, né, se compromete a criar mecanismos, criminalizar condutas que diz respeito a crimes cibernéticos e tal. Convenção de Budapeste de 2001, o decreto que promulgou lá no Brasil é de abril de 2023, 22 anos depois. E nós tivemos a lei Carolina Dickmann, a gente lembra da 12.737 de 2012, né, que fez um 5.4A, pandemia, explosão nos crimes cibernéticos, nós tivemos a 14.55 de 2021, né, qualificadora do furto eletrônico, do estelonato eletrônico, causas de aumento de pena que não existia até então, e aí o legislador demora de 2001 a 2023. Essa aqui, então, de 2015, ela vem à lume em 2023, né, é como se o legislador, perdão, em 2024, é como se o legislador em 2024 viesse atender aos anseios do legislador de 2015, né, E aí a gente chega na lei 14.811 de 2024, que é a lei que criou a figura do bullying no Código Penal vigente. E, doutor, ainda nesse ponto do bullying, qual o perfil dos autores desse ato? E acredito que o local onde acontece sua grande maioria são os estabelecimentos de ensino, né? Exatamente. O que o senhor pode falar, então, do perfil dos autores e do local, de maior incidência? O local, indiscutivelmente, dos estabelecimentos de ensino, né, tem um professor, ele é um professor da PUC de São Paulo, Jorge Broide. Esse cara é um psicanalista que se debruçou e buscou as respostas para a sua pergunta. E ele diz o seguinte, olha, ele foi o cara que disse, Esse fenômeno, ele é oriundo de problemas pessoais e de autoafirmação. É um método através do qual uma pessoa que tem algum problema, ela tende a se mostrar hostil para os demais. Seja, primeiro ele fala, para mostrar para a sociedade que ela é alguém, que tem algum tipo de poder, que não é só mais algum, é só mais um. E um outro que é uma necessidade que a gente tem de se reafirmar num grupo, de mostrar que faz parte dele. E é até nesse estudo que ele fala, tanto o agressor quanto o espectador, que embora não esteja gostando, talvez, da conduta, né, do sofrimento da vítima, ele não tem como... Ele tem medo de ser a próxima vítima. Ele tem medo de ir lá, passar para o lado da vítima, mostrar algum tipo de compaixão e passar a ser a próxima vítima. Então, é um delito que ele fala, é difícil porque o cara, o agressor, ele traz um problema, ele traz um trauma, ele tenta, através da hostilidade dele com o próximo, se reafirmar como sendo alguém, para se mostrar que ele é alguém. E a pessoa que está do lado, que poderia ter um pouco de compaixão e tal, hoje a gente fala um pouco mais disso e isso, hoje a gente fala um pouco mais disso. Mas antigamente, imagina, na década de 90, dois ou três vendo aquilo, o cara fala, não posso passar a palavra, senão eu vou ser o próximo. Aí fica aquela figura, né? A gente tem seriado americano que da década de 80 que mostrava isso aqui, o bullying, tem um seriado, todo mundo odeia o Cris, era da década de 80, a gente vê isso aí nitidamente, todos os dias, né, acho que é Caruso o nome do menino, todos os dias, agride, ofende em razão de local de trabalho, da moradia dele, isso é um fenômeno. Então ele fala, nós temos esse problema, qual que é o perfil? Adolescentes que têm algum problema, que tentam se autoafirmar ou pertencer a um grupo e ele tenta fazer isso de uma forma hostilizar o próximo. E por outro lado, ele fala até que os espectadores, num determinado momento, chegam à conclusão de que aquilo também pode fazer com que ele seja o próximo. Isso tem muito, né? Quando tem meio que o líder de uma turminha, de uma sala de aula, se esse menino sai da escola, naturalmente esse lugar é o culpado. E quem era um desses espectadores que prefere se tornar um agressor do que ser a próxima vítima? Exatamente. É porque é difícil, a vítima, ela tem medo até de, por tudo que ela suporta, até de comunicar, ou para os pais, ou para o representante do estabelecimento de ensino, não é verdade? Na verdade, a gente viu durante tanto tempo isso, e primeiro, vergonha, né? Quantas vezes a gente vê isso, é muito, a gente nota isso quando você pega, por exemplo, um médico que se valia, né, das sessões lá, das consultas para abusar. Geralmente, né, ou, sei lá, um religioso, quando você vê um caso, você vê que explode na sequência, porque as pessoas às vezes não querem acreditar, tem vergonha, tem medo, e aí é muito comum. A gente tem alguns casos de médico que quando vem uma denúncia, as pessoas começam a se encorajar. Então é importante esse programa, é importante a divulgação, para que a pessoa que esteja nos ouvindo, que saiba, primeiro, que ela não deixe de comunicar por medo de ser a próxima vítima. Pelo contrário, tem que se unir em todos como vítima indireta, para fazer com que cesse a conduta do agressor. Mas é o que você falou, a pessoa tem um pouco de vergonha, pô, será que vai dar alguma coisa eu falar isso para a minha diretora? O ECA, lá no seu artigo 13, ele fala, qualquer conduta que seja degradante, inadequada para a criança e adolescente, qualquer conduta, o diretor, o responsável pelo estabelecimento, tem a obrigação de comunicar ao conselho tutelar, sem prejuízo das demais medidas administrativas. Seria, por exemplo, levar um boletim de ocorrência. Então nós estamos caminhando para isso. Mas quem tem que estar antenado e saber que isso aqui não é brincadeira, que isso aqui vai gerar uma responsabilização, são os adolescentes e parar com essa mania. Ah, mas eu vou ser mais uma vítima. Não, você vai ser mais um que vai estar ao lado da vítima para fazer cessar o agressor, que não venha nenhum substituto. Se esse agressor cessar a conduta, quem é o próximo? A gente espera aqui ninguém. Então eu acho que a lei nesse sentido, ela está no caminho certo. E houve toda essa evolução e agora em 2024 a gente teve essa importante inovação legislativa. O que o senhor pode falar dessa lei que entrou em vigor agora no início de 2024, alterou o Código Penal, entre outras leis extravagantes? Exatamente. Bom, depois da 2015, para você ter uma ideia, em 2023 a gente teve alguns episódios aí. A gente costuma dizer que a gente trabalha num meio que um direito penal simbólico, né? A gente chama no direito, o direito penal de pânico, de emergência, simbólico. Em 2023, dois casos. Primeiro, os ataques das escolas em abril de 2023, aquela onda, né? Que vem lá dos Estados Unidos e aqui começa a fazer. Eu lembro que a gente teve que colocar viatura em todas as escolas, investigadores, para ficar olhando, porque as pessoas estavam indo com faca. Quantas apreensões nós tivemos de faca, de estilete naquela semana? Criança, adolescente. Ah, eu estou porque eu estou indo me defender. E pode observar que nos ataques que ocorreram lá nos idos de abril de 2023, os identificados todos, qual que é a motivação deles? Pô, mas eu era vítima, todo mundo ficava me ofendendo. É vítima de bullying. Então olha aquela consequência que traumatiza, que com o passar do tempo alguns ficam remoendo, e para exteriorizar isso o cara resolve atacar. Só que ele ataca quem? Quantas histórias nós temos de pessoas que atirou e matou três, quatro pessoas? Então isso tem que ter um fim. Em 2023 os ataques das escolas chamam a atenção da mídia internacional. E aí em 2023 o Senado vai numa audiência pública. Em maio de 2023, dois dias, ele faz uma pesquisa. E ele abre numa audiência pública e fala, olha, vamos fazer uma pesquisa aqui. Aí vem algumas coisas interessantes. Primeira delas, as pessoas com 60 anos ou mais, elas dizem nunca ter sofrido bullying. Na verdade, será que não sofria ou será que fazia parte de um contexto que eles achavam natural? Não é possível. Nenhuma das pessoas acima de 60 anos diz ter sofrido bullying. Então você vê que é a evolução. E aí quando você chega nos entrevistados que tem a média de 16 a 29 anos, isso aqui pula para 52% das pessoas dizem ter sofrido bullying. Então, de 29 a 60, em 30 anos, a gente está falando do quê? Da evolução. O cara de 60 anos fala, não, nunca tive bullying. Na minha época era normal um brincar com o outro. Agora o cara que em 2023 tem entre 16 e 29, 52% das pessoas falam, fui vítima de bullying. Então você vê, a pessoa hoje identifica que é uma conduta que consiste num crime, que é o bullying. E aí essa pesquisa de 2023, aí em 2023 os tabeliões são instados a se manifestar numa pesquisa do Senado e eles falam, olha, só em 2023 foram 121 mil casos de registro de atas notariais falando que a criança ou adolescente sofreu bullying. Porque muitos pais vão até um tabelião e fazem uma ata notarial para poder entrar com uma ação contra a escola, ou uma ação, e aí isso chamou atenção. Em 2010 o tabelião fala, nós fizemos 19 mil atas. Em 2023 nós fizemos 121 mil atas. Aí não tem mais como segurar. O legislador vem falando uma lei de 2015, em 2023 eu tenho ataques às escolas, eu tenho uma pesquisa do Senado que mais de 50% das pessoas até 30 anos sofreram. Aí eu tenho o tabelião me dizendo que ele faz 121 mil registros. Quantos não foram feitos? Porque a gente sabe que muitas pessoas não fazem o registro. Então isso aqui, o legislador vem em janeiro de 2024, desse ano, ele faz a lei, através da 14811, que criminalizou o bullying e também tornou hediondo alguns crimes. Por exemplo, a induzimento, instigação, auxílio e participação ao suicídio ou automutilação por meio cibernético, por causa da baleia azul. Os adolescentes da internet se instigando, se desafiando, e aí vem o 122 com a sua nova roupagem, e o parágrafo 4 passa a ser um crime hediondo. Então hoje o adolescente que está ali, ou um outro que está induzindo um adolescente ali pela internet a praticar a automutilação, ele está cometendo um crime hediondo. A partir dessa lei, essa lei trouxe importantes inovações. O pai e a mãe que deixam de registrar um boletim de ocorrência de desaparecimento do filho, comete um crime hoje, que até então não existia. Então eu achei uma alteração legal, bastante profícua, e especificamente no que tange ao Código Penal, com o artigo 146A, o novo crime de intimidação sistemática, chamado de bullying. Por que bullying? A nomenclatura vem da expressão bully. O bully, quem é o bully? É o valentão. É o cara que não tem medo. Nos Estados Unidos eles chamam de valentão. Alguns falam que chega a ser uma espécie de touro, é o cara que não tem medo. Então na verdade eles associam o bully, que é o valentão, ao bullying, que na verdade é sempre o valentão, que é o que intimida, é o cara que quer chamar atenção, e daí que nasce a nomenclatura. E aí a gente pode falar de alguns aspectos, um pouco mais técnicos, se permitir. A gente vai lá para o artigo 146A, e o legislador vem e criminaliza como bullying lá. Conduta consistente em, texto de lei, intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante violência física ou psicológica, uma ou mais pessoas de modo intencional e repetitivo, sem motivação evidente, por meio de atos de intimidação, humilhação, discriminação, por ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais. Aí o que chama atenção? Ele faz uma norma, e na pena ele coloca que a pena é de multa. A pena na sua modalidade simples, qual que é a modalidade simples? É aquela que não é praticada pelo meio da internet. Ela é uma pena de multa. E ele coloca uma regra, uma qualificadora e diz, se for praticado pela rede mundial de computadores, por jogos online ou qualquer outro ambiente digital, reclusão de dois a quatro anos. Já não é uma pena tão branda. Pena mínima de dois, não tem nem suspensão condicional do processo. Dois a quatro não é nem juizado especial criminal. É o rito ordinário, vai ter denúncia. E aí, o que a gente nota aqui? Ele fala, olha, esse aqui é um crime que é apenado só com multa, mas se a conduta não constitui um crime mais grave. Então, embora algum desavisado possa ler aqui e dizer, pô, mas só pena de multa, na verdade isso aqui não tem essa sensação de impunidade. Perfeito. Por quê? Porque o cara vai ler isso aqui, mas ele é um crime subsidiário. Se a conduta não constitui crime mais grave. E essa subsidiariedade pode te levar, por exemplo, para um crime de injúria, em razão de uma deficiência, ou uma injúria qualificada por outro motivo, é reclusão de um a três anos. Se essa reclusão de um a três, se for um crime de injúria praticado pela rede mundial de computadores, se a gente for no artigo 141 do Código Penal, a pena pode ser triplicada. Então, eu tenho uma injúria qualificada de um a três, que pelo 141 chega a três a nove. Então, essa intimidação que é sistemática, reiterada, repetitiva, constitui um bullying, mas cuidado. Ele é um delito subsidiário. Você pode cair num crime mais grave. Quando eu falo de uma ação verbal, é o crime contra a honra, que pode chegar a três a nove. Uma ação de violência física pode chegar a uma lesão corporal, que pode ser grave, que pode ir de um a cinco. Então, esse tipo é subsidiário, e em que pese ele aparentemente não surtir efeitos, ele surte. E na maioria das vezes, como nós já falamos, no ambiente escolar. A gente tem que ter na cabeça o seguinte, colocar na cabeça dos adolescentes. Um adolescente, às vezes por causa de um registro de um ato inflacional, vai parar na vara da infância. Ainda que ele tenha remissão. Ah, mas deu remissão, não deu nada. Não, como que não deu nada? A gente sabe que isso dificulta, isso traz efeitos deletérios para o resto da vida. Na procura de um emprego, num concurso público. Então, a gente briga por isso aqui. A briga é por esse ideal, que o adolescente tem na cabeça dele. Que ele, que pese a falsa percepção de que não vai dar nada, vai dar. E para os pais também. E se ele faz isso por meio da internet, olha a pena de reclusão de dois a quatro anos. Se ele reiterar isso aqui, dependendo das circunstâncias, o juiz pode colocar ele numa medida sócio-educativa, pode colocar ele num regime semi-aberto, ou até uma internação, se for uma reiteração de conduta. Então, é sim um crime que traz efeitos. Eu, humildemente falando, eu acho que erra aquele que observa isso aqui, sob o ponto de vista dizendo que é uma lei que não vai ter eficácia, vai ter, até pela subsidiariedade dela. Então, eu acho que tem que ficar de alerta para que se abstenha de praticar essa conduta, não só porque é crime que vai dar um resultado, ainda que seja para um adolescente, no ato inflacional, até porque tem que se colocar na situação da pessoa. Quem é vítima de bullying? Quem tem mais de 60 anos? Não, nunca fui. Foi, mas não sabe. E às vezes você vê um cara que cresceu com trauma. E aí, nesse estudo que é feito, até falam, algumas vezes nós notamos que o comportamento agressivo, esse comportamento ofensivo, muitas vezes tem reflexo do núcleo familiar. Será que o pai de um adolescente desse não foi uma vítima? E no momento em que ele foi vítima de bullying, ele criou uma espécie de, aspas, uma proteção e defesa e se tornou um cara um pouco mais agressivo? Será que, ainda que de forma indireta ele não passa isso para o filho, isso tudo tem sido estudado. É um assunto recente, quando a gente fala de 2015 para cá, quase 10 anos que o Brasil se debruçou, é no ramo do direito, porque isso aqui tem que ser estudado sob o ponto de vista da psicologia, da saúde, o psicanalista que estuda, do ponto de vista social, isso aqui é um estudo, é multidisciplinar. É um fenômeno social, é multidisciplinar. Agora, o direito penal está vindo fazer a sua parte, em que pese nós saibamos que ele é a última raça, e as outras disciplinas têm que resolver. Mas se não resolver, o caminho é esse aqui. E com relação a provas, doutor, acho que deu para caracterizar bem esse crime de bullying, que são esses atos de violência física, psicológica, repetidos, repetidos, crime habitual, intimidação sistemática. E com relação às provas, depois aí eu queria falar um pouco também sobre o que a Polícia Civil pode disponibilizar para a vítima também, para as vítimas, como elas podem nos procurar para a Polícia Civil poder estar atuando. Geralmente, esses crimes são praticados lá, não só presencialmente, mas por grupos. Hoje é muito comum a gente receber a notícia que teve um grupo de alunos, e no grupo de alunos, e reiteradamente a pessoa praticou a conduta. E a gente tem tido uma exigência bastante grande dos tribunais superiores no que tange às provas digitais. A gente acabou de ter uma decisão nesse sentido, que o mero print não vale, porque tem que ver a rastreabilidade e tal, a gente não vai ficar aprofundando. Mas, olha só, a ata notarial já é um passo. O cara vai até o cartório, disponibiliza o aparelho dele, o tabelião vai fazer uma espécie de certidão, que ele tem fé pública, dizendo ao analisar esse aparelho, o e-mail tal, o número tal, na data tal, ele vai colocar o que ele viu. Já é uma forma de preservação. A partir daí, a prova testemunhal. É mais uma vez a gente faz aquele apelo. Você que é hoje só o cara que é o telespectador, o espectador do crime, não se abstenha de ajudar vítimas com medo de ser o próximo. Você tem que ir lá junto fazer a prova testemunhal. A gente com uma prova testemunhal, e geralmente, hoje a gente tem muito isso, mudou bastante, graças a Deus. Quando a gente tem uma vítima e uma pessoa que tem um pouco de empatia e vem do lado, geralmente vem mais. Porque dois ou três daqueles que antigamente ficavam assistindo e não falavam com medo, eles vêm e falam, não, tem que fazer cessar essa conduta. Então, a gente recomenda que faça uma ata notarial para registrar isso. Se necessário for, a gente vai encaminhar esse aparelho com uma perícia para o Instituto de Criminalística, estabelecer o código REST, dizer que ninguém alterou, que tem desde a coleta, porque hoje a gente tem a cadeia de custódia, desde a coleta até o momento da análise probatória, ninguém alterou. E aí, inevitavelmente, a pessoa vai ser responsabilizada. Perfeito. Doutor, eu agradeço a presença do senhor, acho que a gente explorou muito bem o tema. O senhor tem mais alguma... Não, é o que o tempo passa rápido aqui. Passa rápido. É um tema que instiga, ele tem tantas vertentes, mas a gente veio aqui para falar não só do ponto de vista técnico, como eu disse, não desacredite, a lei tem a sua eficácia, mas do papel da Polícia Civil, como eu disse, eu reforço, em 2023 nós estivemos em todas as escolas com viatura da Polícia Civil, nos dias que não eram do ataque efetivamente policiais, iam lá investigadores, para observar. Fizemos apreensões de dezenas de instrumentos, e quando você apreende uma faca, um estilete, um soco inglês na mão de uma pessoa, de uma criança, adolescente aos olhos da lei, de 12 anos, aí você pergunta, mas por que você está com isso na mão, filho? Ah, mas porque está todo mundo aí, eu não sei, todo mundo está falando que vai matar as pessoas, aí você fala, alguma coisa tem que ser feita para frear. Essa paz pública que a gente sonha, o sentimento de quietude, não existe entre nós, mas entre as crianças e adolescentes, a gente vai retroagir até quando? Então, eu acho que a Polícia Civil tem feito sua parte, nós estamos à disposição, se efetivamente o seu filho, ou o filho de quem estiver nos assistindo, chegar em casa, comentar que tem sido vítima de ataque frequente, não tem outra conduta, se não, primeiro, comunicar estabelecimento de ensino, para registrar isso em ata, que esse livro de ocorrência vai ser submetido à delegacia regional de ensino respectivo, e vai ter sanção, se por ventura constatar a omissão, que às vezes o professor constata e se omite, isso pode gerar uma consequência lá no âmbito administrativo, na Secretaria da Educação. Está no plano até a capacitação dos profissionais de estabelecimento de ensino, a saber também lidar com essa situação. Exatamente, não é fácil, quando a gente tem a escuta especializada, a lei da escuta de 2017, é um avanço, porque tem que ter capacitação para ouvir. Então, exatamente, está no plano dessa capacitação, procure, comunique à educação, à Secretaria respectiva, e faça um livro de ocorrência, e na delegacia, e na delegacia, já junto com o seu filho, com muita conversa, sem fazer ficar repetindo muito também, porque isso vira uma violência repetitiva, uma vitimização secundária desnecessária, traz até a gente, a gente faz o BO, e vai dar o atendimento aí. Doutor, obrigado pela presença do senhor. Eu que agradeço. Com certeza a população, especialmente a paulista, foi bem informada, sobre todo esse contexto do bullying, agora que é crime. Crime. Então, eu agradeço a participação do senhor. Eu que agradeço, amigo. Obrigado a todos, e até o próximo episódio do podcast da Polícia Civil. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho